Quem pensa que engenheiro leva a vida na moleza Andando de carro novo, de empresa em empresa Tu vai se surpreender e de cara perceber Sofre que é uma beleza Quando eu me dou por conta, o café já esfriou Pois deu treta lá na obra que você avaliou Lá tem muita gente tonta, o pedreiro fez por conta E a casa arriou E também tem os vizinhos que reclamam da zoada Quando vê o engenheiro já quer meter a porrada Tem que conversar direito, trata o caba com jeito Pra evitar a ideia errada O pior é a equipe que nunca pode faltar Mas quando chego na obra, desapareceu no ar Tava esperando um solzinho, não saiu um raiozinho E foi uma chuva de lascar Tem os clientes que não te deixam um minuto em paz O material da obra sempre atrasa demais O projeto era uma coisa, quando cheguei lá foi outra Eu já não aguento mais Tem o cliente que quer que tu termine ligeiro Uma obra gigantesca do tamanho do mundo inteiro Tu quer ver a putaria se tu esquecer um dia a Coca-Cola do pedreiro Se você está pensando na sua grana investir O nerd te conta agora o caminho pra seguir Eu afirmo todo dia, deu gosto de engenhar e ia te ajudar a construir Seja para construir ou investir, chama a gente no WhatsApp 88-99909-9277